E aí meu camarada, mais uma vez aqui com a gente o 3 e 300x com uma 1660 Super, só que dessa vez nos games de Battle Royale. Já mostrei pra vocês aqui o bichão moendo em games de mundo aberto, games pesados, Assassin's Creed, Red Dead, tá aqui ó, no card. Cod Warzone, card, mais o que? CS com overclock, card, card, card. Caralho, cozão! Beleza meu parça? Então terminando aqui esses estudos aqui nesse kitzão, vamos fechar aqui com os games de Battle Royale. Quero mostrar aqui um pouquinho pra vocês de Fortnite, né, o PUBGzinho também. Vamos estudar nesses games, vamos ver se sai bem, com uma plaquinha de vídeo um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais parruda. Já mostrei até com a 1660, modelinho de 6GB pra vocês também, card. Pô cara, de novo! E agora vamos para a 1660 Super, cara. Próximo kit, próximo kit. Fala, seja bem sincero. O que a gente coloca aqui, hein? Eu tô só estudando aqui o que vocês estão comentando, só estudando e anotando, estudando e anotando. O que tiver mais pedida vem, beleza? Então, vamos embora. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Então vamos iniciar aqui no Fortnite. Tô aí em Full HD. Um preset competitivo, né? Alto na textura. Ah, tá vendo essa alagada de início, cara? Tá dando sempre. Nossa, salto do ônibus ali na alagada. Distância de visão no épico e textura no médio. Deixa eu chegar lá embaixo pra gente conversar, tá? Que isso? Olha que sol bonito, cara. Esse Fortnite me apetece. Ah, esse Fortnite me apetece. Já estamos chegando próximo aí. Geral caindo aqui também. Deixa eu chegar aqui. Ih, já tem um baú ali, ó. Já vamos pro loot, mano. Já vamos pro loot. Deixa eu pegar aqui já uma situação. Vou tomar um belenco daqui a pouco. Já, já. Peguei um guarda-chuva. Que parada é essa, mano? Carada é essa? Nossa, vai chover, mano. Curitiba. É isso aí. Vai chover. Então, eu vou ficar no esquema. Aí, ó. 300 frames. Bem semelhante aí ao... Ao kit, né? Que a gente já testou aqui. Que é com a 160 do normal. O que tá limitando é o processador. Mas bem folgado, né? Com 50% de utilização. Agora eu peguei o... Ih, caraca! É uma espada, mano. E o bagulho... Ah, vem, 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 vem. Guarda-chuva no queixo. Foi igual a velha surda agora. Vamos logo olhar a guarda-chuvada, mano. Nossa, guarda-chuva é bom, cara. Espadachinha agora, rapaz. Que isso? Deve ter uma pistola e um guarda-chuva. O que que tu pega? Um guarda-chuva, lógico. Muito mais forte. Muito mais forte. Dando uns spikezinhos aí no meio da gameplay. Sem comprometer muito, né? Processador bem frio. O Bruno tá utilizando aqui um waterzão de 380. Né? 360, 360 milímetros. Bem parrodão, né? Então... Nossa, agora... Outra. Vai. What? Nossa, tô escutando passos. Ouço passos. Vamos aguardar a chuvada nos outros, então. Nossa. Monitor 240, hein? Um 3, 300x, hein? Pra CS, Fortnite, vai, hein? É, lógico que pegando um monitorzão 240. E eu... Se for investir, tipo, no água, vamos lá. 240. 0,5. De tempo de resposta. Eu pegaria um processador mais cabuloso, né? Tipo, 9, 900k. Nossa, deixa eu guardar a chuva aí. Coisa de... De... Bum. Brincadeira tem hora. E vamos ir para 7 épico agora. Fazer aquele épico versus competitivo. A gente aplica. Trava o jogo todo. Fica massa. Tô travado. Pronto. Vai dar uma lagada violenta agora. Normal. A gente vai aplicar isso durante o jogo. Né? Mas... Deixa eu me relar aqui. Que eu tô com 3 de sangue. Nossa. Ó. Deu um spikezão. Isso é normal. Cara, tá aplicando para 7 épico e começa a aplicar textura. Aplicar todos os filtros ali, né? Enfim. Calma. Terminado de me relar aqui. O cara toma 5 tiros. Toma 5 tiros. 5 foi pouco. De 12. Aí ele joga um líquido verde no braço. Eu saí dessa parada, cara. Aí tá tranquilo. Cola uma fita. Passa na língua. Cola no braço. Tá tranquilo. Voltamos. 100%. Ai, meu pai. Aí, ó. Pronto. Aí sim. 160 Super tem uma força maior, né? 16... Que é 1660. Foi testado a passada anteriormente. Que você vai encontrar aí no card. Aí no épico a gente tem uma força maior. A placa de vídeo que tá limitando, né? Nossa. Que que... Caraca. Ah, mano. O Fortnite não tem mais o que inventar, cara. Nossa. Ele botou uns guerreiros. Os caras tiram? Nossa. Eu joguei 3 guerreiros já. Vamos simbora. Eita. Ué. O cara matou o outro ali? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Dá atrito entre eles? Vamos, vamos. Ih, não. Deve ter tempo, né? Nossa. Que maneiro, cara. Se não fosse um jogo tão chato. Tão fro-fro de luzinha. Nossa. Esse jogo que joga jogo de brilhinho assim... Isso não é da minha praia, não, mano. Ah, não. Sério? Agora sim, moleque. Agora sim, de macho. Vamos lá. PUBG. Full HD. Preset mínimo competitivo. Textura no alto. E distância de visão no ultra. A galera quer aonde? Power Grid. Vamos lá. Eu quero aqui mais no cantinho. Vou cair aí. Não cair aí. Aí, violenta. Porrada estanca. Deixa eu olhar ali embaixo pro canto. Depois eu vou lá pro Power Grid trocar tiro com arma, né? E galera, vocês estão vendo aí. Tô soltando. Vocês estão vendo aí que o processador tá em estoque. Tanto no Fortnite quanto no PUBG. A maioria eu tô jogando em estoque. Uma vez só que eu botei ele aqui em overclock. Não dá tanta diferença, né? O máximo que eu consegui chegar nesse processador aí utilizando o bom. A tercooler ali foi o... Foi 4.5. Uma voltagem aí de 3.75. Foi o máximo. Mantendo ele estável. Não tive muito tempo aqui até de testar a estabilidade e tudo mais. Passando ali no Cinevent. O 20, o R20. Né? Bem tranquilo. Bastante pontos. Vocês vão ver em breve. Lá no canal do Terabyte. Né? Vou botar ele lado a lado com alguns processadores. Deixa eu me lootear aqui. Deixa eu lootear. Deixa eu fazer um loot aqui, mano. E 80%, 74%, 68% de utilização do processador. 60% agora nesse momento. Bem tranquilo, né, galera? A gente jogar aí com 4.8 no PUBG. A princípio aqui no meu teste. Gameplays de 30, 25, 30 minutos mais ou menos. Tô ficando bem, né? Bem estável, né? Média de frames acessíveis. Bem, bem acessíveis, ó. Agressiva, né? Bem acima aí dos 100 FPS. Lógico que a gente vai ter momentos de quedas de 144. Queda de 100 eu acho muito improvável. Mas queda de 144 vai ter. Né? A gente momenta aí que a gente tá afastado da galera. Afastado do furdão. A gente fica, né? Acima. Mas é um kit bem encorpado pra você combinar com município custo barateza. E 144 tá bem ok. Né? Tá tendo mais força aí em alguns games que utilizam menos núcleos. Núcleos do que o 3600. Né? Até mesmo aqui no PUBG, cara. Tá tendo boas médias de FPS. Né? Isso aí eu queria botar um lado a lado pra gente ver também. Deixa eu trocar aqui que essa arma é mais fodência. Essa é mais fodência. Essa é uma 12 mais topo de linha, né? Deixa eu botar aqui a mira. Nossa. Quanto tempo que eu não jogo PUBG. Mas quase caí da laje ali. Lootzinho aqui, ó. Só na perninha. Só na perninha. Ura, rapaz. Agora tá violento. Agora o negócio tá violento, hein? Tô bem armado já, hein? Então meus testes tão começando a tomar rumo, né? Que seria o 13300X para jogos de mundo aberto. Saíram bem. Jogos de FPS. 1660X, 160X Super. Essa era a minha ideia. Eu acho que ele se encaixa aí mesmo. Combinando aí com 580X, 590X, 570X. Que ainda tem ainda, né? Preço bom. Também, né? Perfeito. Dá pra você brincar tranquilamente. Né? Eu acho que o teste com a placa de vídeo maior é pra forçar, né, cara? Agora uma 2060X. Dá pra botar? Dá, cara. Custo-benefício, mas é mais pontual. Eu já aconselharia mais um 13600X. Nova geração, 6-core da terceira geração. É, isso aí já vai mais ao caso. Ah, Bruno, e o 6 das gerações antigas? 13300X já faz muito bem. Tudo que eles fazem da Fazer Mais, que é o Mais Frames, né? 60 FPS constante. Beleza. Só se tiver muito mais barato. Aí vale a pena a gente ir pra gerações antigas. Se não, fica na terceira geração do nosso querido de entrada, que é um 4-8 forte. Fechamos meus... Não, não fechamos nada. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E agora vamos mexer nesse preset. Vamos tacar tudo no Ultra. Só pra quem tá curioso aí com questão do kit, placa de vídeo, se aguenta, se não aguenta. Tá aí, ó. 2060 Super 100... Vou, vou dar garupa sozinho. Sou doido agora. 100 FPS com preset no talo. Tudo no talo, mano. É pra quem quer bastante frames e não abre mão aí do seu preset máximo. É aí, fica a seu critério, meu parça. Nossa, quase que o de paz ia cair agora do barranco aí. Vamos devagarzinho aqui na Butuka. Vamos dar uma luteada ali embaixo. Pra gente concretizar aí o nosso teste. Já fizemos um low versus ultra. Nossa, meti a cabeça na caçamba. Tô vivo, tô vivo. Mais, mais. 100 FPS, meus queridos. Meus queridos, 100 frames. Tá bom pra gostei? Tá bom? Muita coisa, né, cara? Muita coisa. E é isso aí, meu parça. Mais um teste finalizado. Jogos de Battle Royale com a 1660 Super. Não esqueça de deixar aqui embaixo o que você quer ver. Que jogo a gente coloca dessa vez? Qual placa de vídeo a gente combina com esse processador? Vamos de 3 e 100? Calma. 3 e 100 eu vou começar mais rasteiro. Vou começar com a 570, uma 580. Uma 1660 também, né? Uma 1660 Super. Da onde que tu tirou isso? E fechou. Beleza, meus camaradas? Espregui sim, mano. O friozinho tá bom demais. Fiquem com Deus. Forte abraço. Beijocas no coração. E valeu. Oh, this is crazy, mother...